Medo de Amar Alguém Cai e faz parte, meu bem Toda criança se machuca Mas o beijo de mãe cura Quero cuidar de você Admirar a luz do sol Seus olhos lisa da manhã Vamos cantar e ver A beleza da mistura Não há coisa mais pura Que falar de amor Veja, a vida é uma gentileza Da natureza Viva o privilégio de se apaixonar Veja, a vida é uma gentileza Da natureza Viva o privilégio de se apaixonar Viva o amor 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 Vamos cantar e viver A beleza da mistura Não há coisa mais pura que falar de amor Veja, a vida é uma gentileza Da natureza Viva o privilégio de se apaixonar Veja, a vida é uma gentileza Da natureza Viva o privilégio de se apaixonar Viva o amor Viva o amor Viva o amor As mãos pra cima! Viva o amor 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 Viva o amor